Abertura Com Jorginho Moreira Rádio JN São 22 horas Rádio JN Somos uma rádio web Por isso, torcegamos a todo o mundo A internet tem destas coisas Por isso, a nossa responsabilidade aumenta Rádio JN Procuramos divulgar A música passada e recente Os sucessos de ontem Na rádio de hoje O tempo passa de frente Quando estou com você Eu quero tu Eu quero tu A sua rádio é o GANET Rádio JN Procuramos divulgar a música passada e recente Procuramos passar a música E as outras não passam Mostrar o que por cá se faz Um trabalho de proximidade Que marca a diferença Somos a única rádio Rádio JN Tem como objetivo A divulgação da música portuguesa Queremos contribuir para a construção de uma sociedade mais informada Mais atenta Mais solidária Orgulhamos-nos do que fazemos E procuramos fazer sempre mais e melhor Rádio JN A paixão da rádio Noites da Rádio JN De segunda a sábado Desde 22h À meia-noite Com Jorginho Moreira As noites aquecem Ao som das boas baladas No silêncio Da noite Como a lua e o sol Estão em tudo o que nós vivemos Rádio JN A paixão da rádio Bem-vindo Bem-vindo Em cada um de nós Existe uma música Que nos faz reviver O momento O gesto Voz Como estamos Ouvidas Chegou O grande momento Voz Vai entrar num mundo De grandes emoções Rádio JN O sucesso Continua A boa música Começa aqui Com Jorginho Moreira Prepar Hoje Lhe aqui Você Vai vibrar E dançar Hoje Vai ser uma festa Uma festa Uma festa Inesquecível Senhoras e senhores O vosso aplauso Para Jorginho Moreira Jorginho Moreira Três Dois Um É para Sim Muito boa noite Já aqui estou Com o meu convidado Olá boa noite Jair Boa noite Bem-vindo Obrigado Obrigado Bem-vindo Vamos começar a entrevista Hoje temos o convidado Jair Oliver Vamos ficar a conhecer Um pouco melhor Este talento Ainda muito jovem Mas que promete Uma carreira É isso Pois Vamos lá Esta primeira hora Tem o total apoio Pão quente Lavrador O seu pão quente No dia-a-dia Na cidade da Maia Pão quente Lavrador Rua Augusto Simões Quatrocentos e oitenta e quatro Maia Com o telefone Dois dois nove Quatro dois Sete cinco Um oito Pão quente Lavrador O seu pão quente Com fábrico próprio Experimentos E delicis Pão quente Lavrador Aqui em Encontro O Que Procura Quando tu passas O meu corpo Fica rijo Não é certo Mas tu não paras Com isso És a mistura De água Com azeite Tua cora De café Com leite Deixa tanto O teu sabor Whisky E licor Eu fico Desesperado Quando passas Oh Pareces Uma mistura De raças Oh Deixa-me ser O DJ Que quer apertar No play E tu vai dançar Esse sol Eu não me importo De esperar Nem que eu for Um ano Essa mistura Do teu corpo Vai causar E quando te vejo Baby Eu não sei esticar E eu não sei esticar O meu estado natural É só babar E observar Cada movimento teu Me fazes viajar Ao céu Sem data Para voltar Para voltar Oh Oh Fico Acapalhado Quando passas Pareces Uma mistura De raças Oh Deixa-me ser O DJ Deixa-me ser O DJ Que quer apertar No play E tu vai dançar Esse sol Eu não me importo De esperar Nem que eu for Um ano Essa mistura Do teu corpo Vai causar E quando te vejo E quando te vejo És a minha mistura Baby És a minha mistura Baby És a minha mistura És a minha mistura És a minha mistura Uh 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 Baby 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 Essa minha mistura Não é Não é Não é Não é Baby Eu não me importo De esperar Nem que eu for Um ano Eu não me importo Baby Essa mistura Do teu corpo É causa De raças É causa De raças Baby Essa minha mistura Yeah Vamos lá Vamos lá A conversa então Preparadinho Vamos lá Olha Jay Nasceste em Angola Luanda Há 18 anos Não Há 21 Há 25 já Há 25 Há caminho Há 26 já Ah é Por acaso eu pensei Que era 21 Isto era uma partida Pois Mas é Há 25 é isso Há 25 Começaste Foi a carreira Há 18 Há 18 Há 17 18 Pois Foi por aí Pois Foi por aí Começas A cantar Há 18 anos Quer dizer Que estás Atualmente Há 5 anos Há 5 anos Profissionalmente Há 5 anos É Pois é Mais ou menos É por aí É por aí E começas a ter Aulas de música Na rua Queres contar Como é que isso foi Pois Aulas de rua Pois Eu tinha Primeiramente Eu passei Num grupo coral Na igreja Porque eu fazia catequese E depois Passei A acompanhar Os colegas Porque eu saia Da catequese E ia para casa E eles ficavam Na igreja Para continuar Com O grupo coral Então sentia a necessidade De estar perto deles Então inscrevi-me No grupo coral Comecei a fazer parte E aprendi algumas coisas Depois comecei A ganhar gosto Pela música Que tinha um professor Que dava aulas Um professor assim De rua Que dava aulas Uns meninos no bairro E eu parava Para aprender algumas coisas Fui ganhando gostos E depois comecei A fazer Escola de música Durante um ano e meio Fiz a escola de música Durante um ano e meio E aprendi muito Com isso Quer dizer A tua paixão Começou na rua Aquele fascínio Começaste a ver E começaste a ter apaixonado Sim, sim, sim Deu-me mais impulso Que é para continuar A fazer Aulas de canto Até quis fazer Mais Quis fazer instrumentos Mas Não tinha fundos Então Aproveitei O máximo Daquilo que Estava Que a vida Estava a me oferecer E depois Inscrevi-me na escola de canto E aprendi muito mais E achas que foi uma aprendizagem Foi, foi, foi Foi muito Foi aí que começaste A acreditar Que podias Um dia ser artista Pois, pois, pois Acreditei E comecei a fazer imitações E as pessoas Elogiavam Diziam que estavam No bom caminho E que já podia fazer Coisas maiores Isso aqui eu não acreditava Imitações como Por exemplo Qual é o teu cantor De referência Eu gostava Na altura Eu gostava muito De ouvir Chris Brown De Jordan Sparks Alguns cantores americanos E imitava aquilo Sem saber o que estava a dizer Porque não falava Perfeitamente inglês E até agora ainda Não falo assim Então as pessoas diziam Mas sabias a letra Sabia Deporava a letra totalmente Passava o dia todo A repetir as músicas Porque eram músicas Que envolviam muito sentimento E na altura Eu não sabia O que é que eles diziam Mas Só pela Pela forma De eles cantarem Aquele R&B Aquela língua inglesa Aquele doce Então eu fui Me apaixonando por isso Comecei a imitar Sem saber o que estava a dizer E as pessoas diziam Estás a cantar Estás ali igual A pessoa que estás a ouvir Portanto As pessoas começaram a ver Está aqui um talento Pois Para além de Decorares a letra Sim, sim Porque aliás Há imensos cantores Que escrevem a própria letra Mas depois Quando vai a cantar Nem decora Muitas vezes até se engana Não é? Pois, pois Portanto Estavas a decorar A música E conseguis interpretar Como devia ser Sim Era o feedback Que tinhas Da parte que então Viais Pois, pois E começaste a acreditar Pois, comecei a acreditar E depois comecei A frequentar estúdios Que é para Para então Fazer a experiência De gravações Ouvir beats Que é para levar em casa Treinar e passar A gravar Só que ainda estava Com um medo Com uma dificuldade Nos primeiros tempos É sempre um bocado difícil Tu vais para tentar Meter a voz no microfone E ainda não sabes Qual é a distância Qual é o limite O que é que tens que fazer Subidas e descidas Então Era um processo Assim meio chato Comecei a me chatear Mas depois Comecei a... Mas falta-te a confiança Faltava Faltava Sim, faltava-me aquela confiança Sim Ainda não era muito bem treinado Só sabia fazer Então quando chegava no estúdio Tinha aquele medo De tentar soltar a voz De errar Sim, sim De errar E os produtores Não, calma Fica calmo Isso eu já não Eu tenho que fazer isso de uma vez Então Desde Algumas músicas que gravei Aliás Eu só gravei duas músicas no estúdio Só gravei duas músicas no estúdio Porque As outras Essas duas já foram do trabalho As outras eu vi Que os produtores me mandavam Não, tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo Tenta de novo O que é que eu fiz? Ao invés de estar sempre no estúdio Adotei o sistema De levar o estúdio em casa Aprendi a instalar os programas No computador Cumprei uma placa de som E um microfone E a partir daí Tudo que é meu Eu faço em casa Eu só gravei duas músicas Tens o teu próprio estúdio em casa Eu tenho um estúdio sim Tenho um home studio Que anda comigo Quando viajo Trago Carrego Então todas as músicas Que eu faço Há Mais ou menos Quatro Há quatro anos atrás São feitas Em casa Mas ainda hoje Sentes-se em segurança Ao gravar Numa produtora? Nem tanto Nem tanto Agora já Um bocado mais à vontade Mas eu Entrego muita responsabilidade Às minhas músicas Então Eu gosto de gravar E ouvir dia seguinte O que é que está errado Porque se eu gravar no estúdio E eu vi que está errado E eu for para lá Eu sei que Nesse dia Estará alguém a gravar E eu não gostaria de interromper Então Adotei o sistema De eu gravar em casa E não chatear produtor nenhum Normalmente Só vou para o estúdio Buscar beats Ou seja Confias totalmente No teu trabalho? Confio Confio E no teu gosto? Sim Sim E quando não está Tenho os meus Colegas que avaliam Que dão aquela opinião Se está bom Ou se não está bom Aliás não pergunto só a um Pergunto a vários E E sei que Desde que comecei a fazer isso Muita coisa Muita coisa em mim cresceu E aprendi muito Sozinho Sim 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 Muito bem Longe de ti Faz parte deste álbum Não é? Sim Longe de ti Longe de ti faz parte do álbum E o álbum é Longe de ti mesmo Que é o primeiro álbum que tens É o primeiro álbum sim É o primeiro álbum que tem Dez faixas E Longe de ti porquê? Porque é uma música que eu falo Das drogas É Longe de ti o título do álbum Mas a primeira faixa é Longe de ti drogas É uma música que eu falo da dependência Acho que é melhor vocês ouvirem Ok Vamos então ficar com o Longe de ti Onde é que tu estás? Hã? Quem és tu? É desta forma que tu queres terminar comigo Olha-me a volta Levaste os meus filhos e os meus amigos Destruíste o meu lar Acabaste com a minha vaidade Hoje a minha alegria já Não faz parte da realidade Eu não te procuro Mas sempre te encontro Envolvos com tanta gente Mas ainda assim eu sou um sucado Por ti Por ti E ainda me lembro da primeira vez Até da forma que nos envolvemos E pra mim tu eras a solução Dos meus problemas É difícil acreditar Mas nada se compara a ti Não sabes quando tu eras Tipo importante pra mim Existe acreditar que era o único O único O único Existe acreditar que era o único O único Tipo importante pra ti Pra ti o começo de mais um drama Tu só queres me ver na lama Já toda a gente comenta Que desejo felicidades Mas eu vou correr Atrás da minha liberdade E eu nem sei porquê Que eu continuo aqui Eu já não sei pra onde vou Eu só sei que eu vou sofrer Mas contigo é bem pior Agora vai Ecstasy Vai Ecstasy Quero estar bem longe de ti Quero estar bem longe de ti Agora vai Cocaína E aí Peruína Eu quero estar bem longe de ti Agora vai Ecstasy Vai Ecstasy Quero estar bem longe de ti Agora vai Cocaína Vai E aí Eu quero estar bem longe de ti É difícil Acreditar Mas nada se compara a ti Nada se compara a ti Como tu eras Tipo importante pra mim Já temos a primeira ouvinte para falar contigo Estás preparado para ouvir as opiniões de quem nos ouve Também é importante saberes o que é que pensam do teu trabalho Pois, 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 pois É importante, não é? Vamos lá Se é uma crítica ou se é um elogio Vamos lá Boa noite Olá, boa noite Olá, boa noite Olá, boa noite Olá, boa noite, Che Boa noite, tudo bem? Tudo bem Está tudo Olá, eu queria-te perguntar o seguinte Estou a falar com quem? Com o Che Sim, não, estou a falar com quem? Com a Nazaré Sim, com a Nazaré de Londres Sim Sim, não, é Londres Sim, Londres, Londres Estou brincando Se calhar às vezes Não, é que eu não ouvi Não ouvi essa parte Estas chamadas às vezes não são muito boas Nazaré, queres colocar alguma questão ao nosso convidado? Eu queria perguntar duas questões Mas a primeira é a seguinte Jay, como defines o teu estilo musical? Eu faço o Kizomba e R&B Qual é que preferes? Se calhar o Kizomba, não é? Sim Gosto de dançar Kizomba Gosto de estilo de música Só é alegre Cantas bem, mas não me alegres Está bem E a outra? Qual é a outra questão? A outra é perguntar se a fama mexe comigo Se a fama mexe comigo? Está aqui uma boa questão Porque por vezes os cantores São muito humildes no início da carreira Mas depois quando soube a fama é um problema Pois, não, não, não No meu lado, Nazaré Não tenho como Porque continuo a mesma pessoa Sempre com a mesma humildade E tenho recebido esses elogios todos os dias Não me sobe a cabeça Continuo sempre o mesmo Jay A única coisa que eu não consigo é Responder a toda a gente Porque cada dia que passa Tenho crescido muito Mas Sempre o mesmo Sempre humilde E Sem passar por cima de qualquer pessoa Isso é importante, não é? É, é muito importante A humildade Tens a ideia que a humildade é importante Para a carreira de um cantor? Pois, é É muito importante Tenho visto muitos músicos Que não Que Muita gente a se queixar De vários músicos Muitos deles são Mais Muito mais populares do que eu E É muito feio isso Acho que a gente tem que ser sempre aquilo Que a gente Mostra no princípio E é muito bom É Muito bem Está respondido? Está sim, senhora Muito bem Pronto Queria desejar-me Muita boa sorte Na vida dele profissional Do Jay Aqui em Portugal E que tenha muito sucesso Obrigado, Nazaré Deus te abençoe Beijinho Deixei um grande beijinho para ti Para os docezinhos Muito obrigado E para todas as ouvintes da rádio JTN Obrigado Obrigado Boa noite Obrigado Vais ficar por aí? Vais continuar a ficar por aí? Sim, sim Eu vou ficar Muito bem Beijinho Obrigado Até a ver Um beijinho Boa noite Obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Por vezes é de facto Chega-se a um ponto Da carreira De um cantor E que às vezes mudam Os seus comportamentos Pois Porque a fama Mas a fama não dura sempre Tens essa ideia? Pois, pois Eu tenho essa ideia E acho que Eu gostaria que ela durasse para sempre Porque o que eu faço? Eu faço Eu dou uma melhor E cada dia que passa Eu tenho medo de um dia Deixar de ser famoso Porque vejo alguns que Começaram bem Depois Caíram Já não são as mesmas pessoas Então tenho medo Faço de tudo O que é para manter O meu sucesso Ou para crescer mais E sem passar por cima de ninguém Sempre com a mesma humildade Sempre com Ou seja Há aquele cantor Que canta E há aqueles que fazem carreira Pois Tu queres fazer carreira Eu quero fazer carreira Que é diferente Não quero cantar para aparecer Há cantores que cantam para aparecer Exatamente E queres fazer carreira Quero E é essa a pergunta O que leva a acreditar neste projeto Ou seja Sonhas desde sempre ser cantor Sempre sonhas de ser cantor Não E o que é que leva a acreditar neste projeto? Bem Eu acho que Eu nunca tive o sonho de ser cantor E eu sempre tive o sonho de ser um dia piloto de aviação Mas Tem nada a ver Pois Nada a ver Nada a ver Desde a primeira Desde a segunda A primeira foi uma música Que muitos não acreditaram Porque também era um estilo Muito caseiro Era o R&B Que eu fazia muito R&B E E acho que não era muito aderido Desde a segunda música Que era O Somima Bo Que teve um Um grande sucesso em Portugal E nem em Angola não Quando eu cheguei aqui em Portugal Eu cantei Eu pensava que eu podia cantar a terceira música Que era Você me cuia Que as pessoas iam gritar um monte E pronto Eu canto a primeira música Que era o Somima Bo E as pessoas todas a A cantarem Eu disse Oh Mas essa música que eu lancei Nem se que toca em Angola Como é que toca aqui em Portugal? E eu Canto a segunda música E a primeira música Era a que teve mais audiência Eu pensava que era a segunda música Muitas vezes O que vocês pensam Quando estão a gravar Não é aquela É esta que vai te esperar E não é Pois Pois E por vezes isso acontece Pois 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 Então E eu Essa música Eu lancei em Angola Nem sequer toca Prontos Mas aqui os portugueses A cantarem Aquilo é só o Mima Aquilo é alto E eu Isso é a minha receita Então Continuei a fazer O estilo Daquele estilo de música E até hoje Eu vejo que Tenho crescido muito E Sempre com a mesma receita Às vezes Um bocado mais pimenta Mais Mais apimentada Pois Há aqui uma Que diz Somos ordinários Pois Somos ordinários É um estilo diferente É R&B Vamos a passá-la Mas já vamos ouvir esta Somim Babu Então Sim Sim Não sou mesmo É bom Então Comecei a acreditar Mais Nesse trabalho Uma vez Visto que estava Longe de Angola Estava em Portugal E Vi o número De visualizações Em todos os sítios Que eu cantava Comecei a acreditar Mais nesse trabalho Comecei a fazer Mais músicas Do género E até hoje Tem resultado Tem resultado Todos os temas Que tenho tirado Nesse estilo Que é o Gizomba Que é o Garazuc Tem resultado E não paro Muito bem Vamos ficar então Com esse tema E vamos já Falar com mais um ouvinte Quero falar contigo Pode ser? Pode ser Black Music Sobre que és o amor Que eu procuro Eu sei que já tens alguém Mas eu não entendo Como nos estás com esse alguém Estou sentado Estou sentado Observado Cada passo Que tu dás no céu Então me levanto E te peço Para que me dejas Hoje o teu coração Estou sentado Amém. Dançando contigo, me sinto a flutuar Teu corpo colado ao meu, não sei se eu vou suportar E cada toque eu, I'll be you baby Me deixas a tremer, imagina mil motivos para não te esquecer Eu só quero que saibas que és a mulher com que eu sorri Não importa o que eu falo de ti, pois hoje eu te apanhei Eu só quero que saibas que és a mulher com que eu sorri Não importa o que eu falo de ti, pois hoje eu te apanhei É só mim, meu amor, juntinho De grande, I need a mala É só mim, meu amor, juntinho Não importa o que eu falo de ti, pois hoje eu te apanhei Eu quero contigo, baby Não importa o que eu falo de ti, pois hoje eu te apanhei É só mim, meu amor, juntinho É só mim, meu amor, juntinho Não importa o que eu falo de ti, pois hoje eu te apanhei É só um lindo amor Eu e tu Me and you Me and you Eu e tu Bom ritmo, bom ritmo Boa noite Vamos falar com uma menina que foi ao Algarve Eu não, eu não Não me importava vir Com o Jorginho Com o Jorginho exatamente Eu que Eu ando na Adelaide Em vez de ligar para a menina Liguei para a Adelaide Ferreira Palavra doura, palavra doura Enganei-me Adelaide, bem despestinha? Sempre, meu amor Ai meu amor, nunca mais vamos Olha, diz-me uma coisa Estás ouvindo a voz da tua sogra? O quê? Não percebi Estás outra vez a ouvir a voz da tua sogra? Mal ouviste-te dizer boa noite Ai a voz da minha sogra Ah gostei, é a mãe dessa senhora É a mãe dessa senhora Mas eu quero bem a minha sogra Mas é bem longe de mim Também digo Mas eu gostei, um beijinho para ela Adelaide Ela não está a dormir Porque sabes que ela dá a pensar que a gente sente Tem que estar a dormir Ah muito bem A menina, está a gostar do nosso convidado? Ah eu estou, eu não conhecia as músicas e estou agora Ah muito bem, as músicas são com ritmo não é? São, olha, por acaso é um ritmo que dá para a gente dançar Para o Roça-Roça O menino quer um pezinho de dança Exato, como diz o Neno Não muito chegado senão ela pode engravidar Não é? Engravida de qualquer maneira Exatamente Falar em Neno Só uma parte Eu no próximo sábado E estou já a avisar para todos os ouvintes No próximo sábado vou voltar a não estar cá Porque tenho um compromisso precisamente com o Neno Olha lá, mas o que é isso? Também quer ver o Neno, como é? Se a menina quiser vir Se a menina quiser vir comigo pode vir Só tenho que pagar o jantar, não é nada Ah é? Onde é que o Neno vai? Agora liga-me lá Como? Onde é que vai? Guimarães Hummm Ele telefonou-me a bocado E portanto eu vou ter que ir lá mesmo E pronto Dá um dizinho ao Neno para mim Muito bem Está dado Agora temos aqui o Jay Oliver Que é um bocadinho tímido Ele é um bocadinho tímido não é? Não é? É tímido É tímido É isso que é o que a gente faz Aqueles nossos convidados Cuidado com a língua Não estou a dizer nada Estou a meter-te nessa língua Não estou Eu estou a falar Estou a falar bem Exatamente Se reparaste Eu estou muito bem Inducada Adelaide Já agora És um rapaz tímido? Não 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 és tímido? Não Adelaide força Ele não é tímido Então vamos lá Eu estive a ver um bocado aquilo que me passaram para eu ver Ainda queres concluir a tua gestão empresarial? Pois pois Ainda quero Ainda quero Adelaide Só não sei quando tenho viajado muito Acho que vou fazer a universidade online A universidade online A universidade online Agora está na rua Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu gosto muito de gestão e além da música eu sou um rapaz muito dinâmico Eu estou na rua a fazer um monte de negócios e business Então gostei de fazer o primeiro ano de gestão Organizações estão de empresas e tenho um sonho de um dia terminar mas as viagens não me deixo Mas tens viajado muito e tens tido muito trabalho Pois 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 Mas isto também é bom É é fixe é fixe é fixe é fixe É também é bom Primeiro faço a vida e depois faço estudos Exatamente Aí está respondido não é Adelaide? Primeiro faço a vida e depois faço estudos É verdade Olha e também tive a ver que tens um menino Pois pois tenho um menino e recebi agora há um mês uma menina É uma menina também? Pois As coisas que as meninas vão sabendo que eu não sabia Não! E acho que o nome é Aquiles não é? O menino Assim chama-se Aquiles e a menina chama-se Zoe Ah eu não sabia muito bem O que é que eu não sabia meu filho? A gente sabe de novo a gente tem que estudar todo este cedinho Exato Isto é que são ouvintes Pois pois Isto é que são ouvintes Porquê que o menino disse cá pedir mais vezes? Não percebi Adelaide Peço desculpa Porquê que o menino disse quando a gente estava no bar a comer Ele estava a dizer tudo Mirar destas meninas sim senhor É verdade Tem que ficar mais vezes Ainda hoje me disse Ainda hoje me disse que já fui a muitas festas E que ficou completamente fascinado e encantado com a festa da Rádio Pelos ouvintes que a Rádio tem Sim senhora Nós devemos receber bem os nossos convidados Sem dúvida Sem dúvida Mas a menina foi saber mas a cedo ele era casado tinha filhos mas era a menina que estava a piscar-lhe o olho não era? Olha Ainda de sábado a minha irmã mais velha Sim Vai com o Nel Ferreira Passos de Ferreira Ah com o Nel Ferreira É com o Nel Ferreira Exato Ele vai atuar a um café exituado um amigo Muito bem Convidou assim umas certas pessoas que a minha irmã é amiga dele E vai então diz ao Nelinho Aquilo que foi a festa da Rádio Jorge e Moreira mas não consegui dar-lhe um beijinho Muito bem Forte abraço para ele Gosto muito do Nel Ferreira É um beijinho É um beijinho enorme para os teus filhotes Obrigado Adelaide Obrigado Gostei muito de ouvir as tuas músicas E espero que continuem assim para a tua vida humilde como tu aches que é Um beijinho enorme para os teus filhotes e tudo bom para eles Obrigado Muito bem Muito bem E para ti meu amorzinho um beijinho e porta-te bem Ó e vê lá se te alimentas Apesar de andar na ginástica porque me mandaste puxar as orelhas Não eu não sei eu não sei Às vezes fico mais gordo outras vezes fico mais magra não sei lá o que Mas o ginásio tem-me feito bem Às vezes é o sistema nervoso que também me acontece Às vezes também é Às vezes também é E vocês também me tiram muitos anos de vida é também é verdade Todos tão queridas tão amiguinhas nós somos tão velas Ai tão velas Só és que tu queixas do pênis Não podes prender essa barriga senão depois não lhes faz sombras É visto Vai descalmar vai descalmar Ai nada que eu estou muito bem comportada Muito bem comportada antes Porque senão eu disse não e o nosso mulher Ah viste que as meninas são um bocadinho assim fora do set Nós temos de ser muito bem comportadas Não aqui não aqui são todas sérias Todas sérias Só para a minha barriga dizeste ser séria Por isso estou falando assim Exatamente Muito divertido Muito divertido Hoje não bobeu Hoje não bobeu Está muito calma Olha é álcool quero andar É Todos os nossos convidados que passam por aqui Depois vocês vão me pagar a poxa porque isto fica-me caro Eu vou da poxa quero Tenho aqui já te disse tenho aqui no frigorífico Ai no frigorífico muito bom Tenho tenho Mais para lá queres provar Ah tangerina Esta nem sei qual é mas todos os nossos convidados provam e gosto Eu confesso que ainda não provei Nunca provei Tem muito álcool Tem muito álcool Exatamente E eu tenho que saber aquilo que estou a fazer não é Adelaide? Exatamente Se não lá vão perder a veleza 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 sou eu Eu que sou uma veleza Adelaide uma grande beijoca Vai lá então beijinho para vocês Beijinho Até mais Tchau Beijinho Beijo sempre Boa noite Obrigado Boa noite E pronto Simpática não é A nossa Adelaide tem de facto um sentido de humor fantástico E também ajuda não é As pessoas que ouvem a rádio que nos fazem companhia Com esta energia com esta alegria No fundo ajuda Tal como vocês também quando estão a atuar Sentem energia Sentem a força das pessoas que estão ali a apoiar Para vibrarem sim 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 É importante Dá muito mais Muito mais alegria o cantor Dá vontade de fazer coisas Mais e melhor Sim 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 Mais e melhor Muito bem É como na rádio não é Se tiver aqui meia duzentos pessoas a ouvir não há interesse Se tiveres três quatro mil a ouvir Há muita gente Sendo uma rádio online porque Sendo uma rádio EFM tem muito mais Acho que tem não é Também nem todas tem Mas pronto Foi Achas que Foi uma boa decisão abandonar os estudos para abraçar a cem por cento da tua carreira Foi Foi Porque Porque Eu vejo muitas pessoas a se formarem E Hoje tenho diploma Tenho certificados Tenho A universidade completa e Não tenho um bom emprego Um bom modo de vida E eu acho que Com a música já consigo me virar Já faço muito mais do que Do que muita gente Que ainda está Não digo que as pessoas abandonarem e fazerem música Mas pronto Agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ser músico E hoje Estou a passar por vários países E Cantar e encantar as pessoas Faço da música o meu trabalho E acho que Atualmente vives da música Sim Vivo da música E estou a me organizar Estou Hoje Já sou pai de família Já tenho uma casa Já tenho um carro Já tenho Bens Com Com a música E Pronto Posso fazer a universidade daqui a pouco Quando 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 quiser Sim sim Pode sempre estudar Sim posso estudar Posso estudar Bom dia Aliás Sinto necessidade de estudar Cada dia que passa as gestes Penso que estou a esquecer uma coisa Então vou sempre a internet Tenho aquela Eu gosto de estudar Mas Por agora Gosto de estar informado também Gosto de estar informado Pois Gosto de estar informado Mas por agora A dar um tempo nesses estudos A fazer a vida Com essa oportunidade que Deus me deu E Pronto Pretendo voltar Não sei quando ainda Mas pretendo Agora como gostas de estar informado E não estou aqui no guia Mas vou te perguntar Como é que tu vês o mundo Ainda sendo muito jovem Como é que Estás a ver Encarar este O mundo Como ele está Podia ser melhor Podia ser melhor Podia ser melhor Está péssimo Está péssimo para uns E bem para os outros Sim Para alguns está bom não é Podia ser um Mas 70% ou 80% Pois Está muito mal não é Podia ser um do Melhor para todos Bem melhor Bem melhor Sem guerras Sem corrupção Sem Podia ser melhor Havia muita gente que não sobrevivia Não é Pois Problema tem Vamos ficar com o Somos Ordinários Pode Depois vem aí os compromissos publicitários E fico logo a seguir com você Miquia Mucuia 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 é um termo angolano que quer dizer Você me faz bem Ah ok É uma música que também é o segundo sucesso de Jay Oliver E que faz parte deste álbum Faz parte deste álbum Faz parte deste álbum O Anjo do Ti Tem quase 13 milhões de visualizações no Youtube Muito bem Onde é que se pode encontrar este CD? Já tem na Fnac? Já 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 tem na Fnac Tem na Fnac Está disponível nas Fnac Só não sei bem qual é o preço mas é barato Qualquer coisa com 50 euros Não Não Agora os CDs Agora até são muito acessíveis Pois No máximo dos máximos Tirando os internacionais 9 euros 9 euros e 90 Pois Vamos ficar então com este Somos Ordinários Vem aí os compromissos publicitários E eu e o Jay Oliver Voltamos já a seguir Mandas-me sair Quando na verdade o teu coração me pede pra ficar Não te vou mentir Pois eu menti quando disse que também não queria mais Foi assim Um erro meu E outro teu E aqui vamos nós Eu tento agir Mas acabamos sempre a discutir Mas eu sei que no fundo é sempre assim Ou talvez sejas tu Sejas tu Sejas tu Sejas tu Ou talvez seja eu 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 Me desentende, sabe tão bem Saber que é mentira Quando dizes que não me amas Mas baby, somos extraordinários Mas eu sei que no fundo é sempre assim Talvez sejas tu Sejas tu Sejas tu Sejas tu Ou talvez seja eu Seja eu Seja eu Que paro Yeah baby Eu prometo que desta vez Nós vamos resolver tudo Eu sou o teu descalma, eu E se tudo vai passar, ok? Everything's gonna be alright, baby Desta vez não terás que te arrepender Porque o nosso amor irá vencer Desta vez não irás te arrepender Porque o nosso amor irá vencer Baby, diz que não irá mais mais ver Diz que não Seja eu Diz que não irás te arrepender Mas e se ouve Se sinta por E se não Seja eu Seja eu Sejas tu Seja eu Seja tu Seja tu Seja tu Seja o teu Seja eu Seja tu Seja preocupado Vivemos num momento onde as empresas se preocupam em posicionar os seus serviços ou produtos na internet, dedicando tempo diariamente para se relacionar com os seus clientes e, naturalmente, conquistar novos consumidores. Para quem vende produtos ou serviços, estar na internet é muito mais do que ter um site perdido entre bilhões de páginas disponíveis online. Faça publicidade aqui na sua rádio. Você tem uma maior abrangência de público-alvo. Anuncie aqui. Publicitamos a sua empresa, negócio ou produto na rádio, cujo alcance se estende pelo mundo inteiro. Onde está um português? Nós estamos lá. Chegou a união que você cria. Nós e você. A sua empresa e a rádio. Uma parceria de sucesso. Pão Quente Lavrador. O seu pão quente no dia-a-dia na cidade da Maia. Pão Quente Lavrador. Rua Augusto Simões, 484, Maia. Com o telefone 22942-7518. Pão Quente Lavrador. O seu pão quente com fábrico próprio. Experimentos e deliciosos. Pão Quente Lavrador. Visite justweb.pt. Telemóvel 916-348-172-U. Geral arroba justweb.pt. Justweb Qualidade. Profissionalismo ao mais alto nível. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Olá pessoal, eu sou o Jay Oliver. Estarei convosco na Rádio JM. Espero por vocês. Abraço. Olá Natália, estás tão magra? Andas a tomar alguma coisa para emagrecer? Não tomo nada. Tomei conhecimento que existe um ginásio fantástico em Leça do Vale e o Factor Gym Box. E como fizeste? Liguei para o número 9147-31868 e deram-me todas as informações. Então vamos já inscrever. Factor Gym Box. Somos um ginásio boutique. Um espaço intimista de grande proximidade entre os instrutores e atletas. Se você sempre desejou receber atenção e motivação personalizada, nós somos a escolha certa para si. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das oito às vinte e uma. Ficamos situados na Rua Lionesa, 4465, Leça do Balinho. Contacte-nos através do número 9147-31868 ou pelo geral arroba tf-inbox.com. Atrave-te. Paletes Burger Café, um novo conceito de comer bem, com glamour, que vão fazer despertar sabores únicos. Na simbiose dos nossos hambúrgueres artesanais. Na cidade de Hermesinde, Rua Gil Vicente, número 44, Hermesinde. Contacto 224-010-567. Paletes Burger Café, para saborear com gosto. O novo disco de Maria Lisboa já chegou. Que Deus te guarde. Inspirado em histórias e memórias da vida. Que Deus te guarde. O novo disco de Maria Lisboa. Novas canções. Umas emocionantes. Outras animadas. Vai dar, vai dar, vai dar, com medo. Já à venda, em CD, iTunes e Spotify. Maria Lisboa, ao vivo no Coliseu de Lisboa, a 20 de janeiro. Não tem mais voltas à cabeça. M Faria tem os serviços que procura. Web Designed. Designed. Marting. Edição de vídeo e grafismo. Photoshop. Branding. Mas não só. Tradução e legendagem. E ainda, animação DJ. M Faria. Contacto 910-248-222 ou geral-arroba-mfaria.pt. M Faria faz tudo por si. Luz ou a Loja. Alojamento web. www.luzoualoja.pt. Luz ou a Loja está no mercado há 7 anos. Sempre a servir o melhor. Fornecemos alojamentos com qualidade. Atendimento 24 horas por dia. Luz ou a Loja. Registro de domínios.pt. A partir de 9,99€ por ano. Luz ou a Loja. Temos as melhores ofertas. Com o objetivo de prestar o melhor serviço. A um preço que o cliente considera interessante. Luz ou a Loja. Temos nos últimos 2 anos. Feito várias parcerias. Que começam a dar os seus frutos. Visite o nosso site. www.luzoualoja.pt. ou contactos pelos telefones 304-500-871 ou 93-574-1691. Luz ou a Loja. Aumenta o seu negócio de uma maneira fácil. Rádio JM. Rádio que mexe com os seus sentidos. Do Norte para o Mundo. www.radiojm.pt O melhor da música Passa por aqui Desaf钱 do Norte para o Mundo Baby, 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 baby. Amor, 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 amor. Alma gêmea, minha pequena Me desculpa por tudo que eu te fiz passar Minha lua, onde o sol se deita O anjo que eu tenho para me iluminar Quando não vês eu fico louco Baby, fica mais um pouco Quando tu não estás eu sofro Quando não estás eu sufoco Baby, tu me deixas rouco de amor Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Minha vida, minha alegria Eu farei de tudo pra te fazer ficar Aqui comigo, bem do meu lado E amanhã seu Deus é que sabe o que aconteceu Quando não vês eu fico louco Baby, fica mais um pouco Aqui comigo, baby, pertinho de mim Quando não estás eu sufoco Baby, fica mais um pouco Baby, fica mais um pouco De amor Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu É o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Baby, eu juro que tu és Baby, eu juro que tu és É só você, mas ninguém Baby, eu juro que tu és Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Você me cuia, o teu amor é A melhor coisa que me aconteceu Boa noite Olá boa noite Estão a falar com quem? Estou a falar com a Luciana Mas é que o nosso convidado já sabe quem é Boa noite Luciana Boa noite Está tudo bem ou não? Está tudo está tudo bem A menina está a gostar do nosso convidado? Estou a gostar Ah muito bem E as músicas são boas ou não? Sim eu acho que sim São umas músicas agradáveis O Kizomba é uma maravilha Dá para dançar para o Roça Roça? Oh Jorginho não sejas assim A menina quer A menina não quer dançar uma musiquinha comigo? Claro que eu consigo dançar tudo Já não me importa ir para o Roça Roça Já não me importa Ok Luciana A menina tem alguma questão A fazer o nosso convidado Ora bem Eu só queria Para já queria dizer que estou gostado da música Não conhecia E estava a saber qual era a sensação de cantar em Portugal Qual era o que? Qual é a sensação de cantar em Portugal? Qual é a sensação de cantar em Portugal? Qual é a sensação de cantar em Portugal? É muito boa Eu tenho recebido muito carinho do público português E é muito visto Já tenho cantado cá há 3 anos E até agora tem sido sucesso Os meus temas são Sinto que o público recebe muito bem É muito boa Tens sentido o carinho do público português? Muito, muito, muito carinho Tenho cantado até agora Têm sido showcase Poucos os palcos grandes Mas recebem muito bem Estão sempre cheias as discotecas, as festas E muito carinho Muito carinho Muito bem Está aprovado o povo português, Luciana Está aprovado O povo português é hóstico galeiro, não é? Pois Exatamente, exatamente Muito Claro, e nós ficamos felizes que gostem de nós Ok Muito bem Estamos a falar com o novo convidado Sim senhora Um grande beijinho, Luciana Obrigado, Luciana Beijinho Beijinho, beijinho Muito sucesso Obrigado Beijinho Tchau, beijinho Dias, boa noite, Jorge Boa noite, boa noite E pronto, tivemos a Luciana fechada esta primeira hora Que teve o total apoio do Pão Quente Lavrador Vem o sinal horário das 23h e depois da segunda hora Vamos voltar à conversa com o Jay Oliver É hoje o nosso convidado Pão Quente Lavrador O seu Pão Quente no dia a dia na cidade da Maia Pão Quente Lavrador Rua Augusto Simões 484 Maia Com o telefone 229-4275-18 Pão Quente Lavrador O seu Pão Quente com fábrico próprio Experimente e delicite-se Pão Quente Lavrador Aqui, encontra o que procura Hora certa, só 23h Pão Quente com fábrica 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 Várias parcerias Que começam a dar os seus frutos Visite o nosso site www.lusoaloja.pt www.lusoaloja.pt Ou contactos www.lusoaloja.pt Não descuidando A interatividade com o ouvinte Destacando-se Vários passatempos É mesmo isso Vamos abrir esta 2ª Hora Com um novo tema Você Sabe Me Toca Lá É isso? É novo? Pois, é Estás agora a promover estas músicas Estás a promover esta que fará parte do 2ª Hora 2ª Hora Vamos ouvir Música Amor, eu confesso Você me estressalha Me estragas o boneco Você me desarruma O que Tu me fazes muito bem Minha crenteu Fica poder viver sem mal Felicidade ao teu lado É capim Minha pequena És o meu jasmin Você sabe me tocar lá Teu beijo me apoi a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Meu amor Meu amor Légovei disso eu vou te deixar Ai o meu amor Ai o meu amor Mi me fazes traga nosso lar Meu amor Légovei disso eu vou te deixar Ai o meu amor Ai o meu amor Ai o meu amor Mi me fazes traga nosso lar Corpo sexy Perfeita escultura Viver so amazing Meu amor Meu amor É uma belezura Baby Você me deixa no limão Bem boa Eu fico constante e sem ação Felicidade ao teu lado É capim Descubri o amor Quando te conheci Você sabe me tocar lá Teu beijo me apoi a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Meu amor Eu não sou eu Eu não sou eu Agradeço a Deus por te ter mulher Meu amor Légovei disso eu vou te deixar Meu amor Légovei disso eu vou te deixar Ai o meu amor Ai o meu amor Mi me fazes traga nosso lar Meu amor Meu amor Meu amor Légovei disso eu vou te deixar Ai o meu amor Ai o meu amor Ai o meu amor Mi fazes traga nosso lar Você sabe me tocar lá Teu beijo me apoi a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Você sabe me tocar lá Teu beijo me apoi a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Você sabe me tocar lá Estes temas estão a fazer furor aqui em Portugal Pois, pois, pois Vai ser do novo álbum, não é? Esse será sim, para a parte do novo álbum Não tem nada a ver com o primeiro Que é o Longe de Ti Estou aqui também em Portugal Para acabar de gravar o álbum E esta é a primeira música Que promovi para o segundo álbum Muito bonita Vamos falar com mais um ouvinte? Sim, sim, sim É sempre em força Boa noite Olá, boa noite Olá, boa noite Estou a falar com quem? Estou a falar com a Naty Leonardo Olá, Naty Leonardo Naty Leonardo Que está a ligar por causa do nosso convidado Estou a gostar a ver as músicas nele Embora só conheça uma ou duas Ah, mas conhece? Já não é mal? Já conhece? Sim, já ouvi uma ou duas Já, já E então Como é que é dizer? É para dizer o vosso sucesso Preto que Portanto, você está a ter Um bom impacto, não é? Muito bem Sim, estou ouvindo a ti Obrigado Está a ter uma aceitação Quer em Portugal Quer também Em muitos países da Europa Sim, sim, sim Tens viajado muito Sim, sim Se ele é solicitado É porque está a ter sucesso, não é? Não é, Naty? Sim, está a ter... Diga-me Se ele está a ser solicitado É porque está a ter sucesso, não é? Pois, claro Exatamente Sim, está a ter nisso E ainda bem, não é? Claro E também está numa terra Ele também vem de uma terra Muito bonita Que eu gosto Que eu gosto Não conheço Mas eu gosto da terra dele Porque eu tenho lá pessoas conhecidas E como é que é dizer? Tenho visto muitas fotografias de lá Por acaso, é uma linda terra Luanda? Angola Luanda? Angola É, Angola sim Luanda Luanda É isso? É, nós até temos amigos em comuns no Facebook Temos quatro amigos em comuns O Ibel, a França, o Kenia E a Áurea Áurea, muito bem Ok, depois vou dar uma olhada Porque é a Áurea Nadine Como é que é teu nome? Natinho, Natinho É o Kenia de Vaz, é o Kenia de Vaz E o Joel Francisco Ok Estão lá também da zona onde ele mora Ah, ok Já foram o teu Facebook e tudo Estás a ver Suas Cuscas Exato Depois é que eu disse Olha, está, já depois é que eu disse Que ele era da terra das pessoas Das suas amigas que eu tenho E ele não era brasileiro Obrigado a te dar um bom sucesso Que continue a tentar essas mudanças pedidas E assim também que ele também está a fazer, não é? E pronto, ele é só para te dar um bom sucesso Obrigado 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 Vamos falar dessa nova página? É verdade O DJ neste momento estamos a ultimar Ela está pronta Está praticamente pronta Vamos pôr online A página de fase oficial Onde os fãs poderiam se inscrever Com a inscrição ganharam prémios Ganharam um CD de ogeio Um prémio surpresa Ficarão inscritos E terão privilégios especiais Em concertos Em jantares Enfim Mas muito, muito brevemente Vamos pôr online E está tudo explicado lá Mas já tem um nome a essa página? Para que as pessoas... É, J. Oliver Fan Club J. Oliver Fan Club É isso? Exatamente E depois vai estar o link Na página do DJ oficial Para quem se quiser inscrever No decorrer da próxima semana Vai estar online Muito bem Fiquem atentos então Para a nova página do Fan Club Do DJ Oliver Portanto Isso tem um custo anual? Sim, sim Depois a explicação está toda lá no Face Os fãs terão privilégios especiais Terá um custo anual muito baixo Na ordem dos 15 horas Mas com o valor recebem um CD Uma t-shirt, um boné Enfim E depois tem sempre o privilégio Estar com o cantor Exatamente Irá ser feito um jantar anual Onde os fãs terão convidados E terão possibilidade de participar Enfim, pronto E depois vai desenvolvendo cada vez Em concertos O DJ está Estando neste momento Está a fazer showcases Brevemente irá para os grandes concertos Quando chegarem os grandes concertos Os fãs que forem inscritos Estarão na primeira fila Poderão ver o DJ na primeira fila Enfim, pronto Privilégios especiais Do que estiver inscrito no Fan Club Muito bem Sim, senhora Sempre evolui, não é? Claro Sempre evolui Também estás bem acompanhado pelo Zé Já agora vamos falar dele Mal Vamos lá falar mal dele Bem acompanhado O que é que o Zé é O que é que representa para a tua carreira? Para mim é uma pessoa muito especial O Zé foi enviado pela Cristina Que é a dona da Legend Há quatro anos atrás O Zé foi até comigo em Angola E fez o primeiro convite Que é para fazer os shows promocionais Aqui em Portugal E para assinar um contrato com a Legend Então tenho o Zé Desde quatro anos atrás até agora E tenho-me acompanhado em quase todos os shows Uma vez ou outra tem faltado Porque tenho alguns a fazer dele E para mim é uma pessoa muito especial Deixa-me já agradecer aqui o Zé Obrigado por tudo A Cristina Paiva Que é a dona da Legend Que chamou-me para Portugal E essa agência que está a fazer muito sucesso comigo E eu estou a fazer muito sucesso com eles E pronto Eu tinha esta pergunta para te fazer Portanto, tu trabalhas com a Lechan Que é da Cristina Sim, da Cristina Paiva Que curiosamente Já deves saber que eu também tenho uma parceria com ela agora Portanto, vamos ser colegas Sim, sim Estás satisfeito com esta empresa? Muito, muito satisfeito E propriamente com a Cristina Com o trabalho da Cristina Sim, estou satisfeito A gente já trabalha quase quatro anos E não tenho razões de queixa Trabalha muito bem Ela é assim um bocadinho exigente Mas também só assim é que consegues ter um bom trabalho, não é? Pois, pois, tem que ser A gente tem que cuidar de nós De cuidar da imagem A Cristina é uma pessoa que tem muita influência Acreditei no trabalho dela E hoje passo em rádios, televisões Graças ao conhecimento dela E pronto, acho que uma agência tem que ter isso Tem que ter conhecimento, tem que ter essa dinâmica E estou muito satisfeito E sentes que estás em boas mãos? Sim, sim Olha, eu também acho que sim Para além de ser uma boa empresa Eu tenho uma simpatia enorme pela Cristina E acho que de facto Esses conhecimentos que ela tem E essa força que ela também tem Que é na televisão Que é também no mundo dos espetáculos É bom para qualquer artista Pois, muito bom Muito bom, não é? Acho que muita gente tem o sonho de trabalhar com ela Mas pronto Não é qualquer um Ela gosta de trabalhar a sério Não gosta de pessoas preguiçosas Eu acho que até agora Tenho sido uma artista que mostro Muito trabalho para já Se até hoje estou com ela Acho que temos trabalhado ambos os dois muito bem Sim, sim Se não te importas Eu aproveitava para dizer Sim, faz bem Olha, quero aumento Cristina Se estiveres a ouvir Força O Jay vem a Portugal Dois, três vezes por ano Por períodos de Mês e meio, dois meses E no período que ele não está Nós fazemos um trabalho De prospeção De convite-se às discotecas Fantástico Mas muito agressivo Para quando ele chega a Portugal O trabalho está feito Por outro lado Nós trabalhamos com um excelente artista Eu diria que na Kizoma Não deve haver melhor do que ele Ele não tem o nome de um anselmo Mas tem a classe E a voz E a humildade E quando chega a Portugal Corresponde perfeitamente Com o trabalho que a gente fez anteriormente Ele depois chega a Portugal E faz um trabalho fantástico As discotecas onde nós vamos Habitualmente Podem não estar cheias Quando ele chega Estão ao barrote As discotecas estão nos limites Não conseguem ter mais gente Os shows são um sucesso As fãs ficam doidas Vamos já falar dessa Tirasa de chute Vamos já falar disso Portanto Se nós fazermos um trabalho Realmente Antes dele chegar Que eu considero Realmente muito, muito bom Ele depois quando chega Enche os palcos E faz aquilo Que é realmente o trabalho dele De uma forma fantástica E está de parabéns Ou seja Ele corresponde Àquilo que a Legend Também exige Exatamente O trabalho que a gente faz Depois É com uma tarde Com os shows deles De uma forma Enfim Só quem vê o show dele É que consegue ver A metadinâmica A qualidade A voz É espetacular Eu vou-te dizer aqui uma coisa E que ninguém nos está a ouvir Só estamos nós os dois Mas não digas nada à Cristina Que eu que te disse isso A Cristina Gaba-te imenso Palavra de honra Tu sabes que eu tenho tido Muitas reuniões agora com a Cristina Portanto eu tenho estado Muitas vezes com ela E ela disse Aquele puto Aquele miúdo É uma maravilha Portanto ela tem um carinho enorme por ti Posso-te dizer isso Porque é verdade Ela não me pediu segredo Portanto já saiu E portanto ela Para além de confiar no teu trabalho Também gosta imenso de ti E isso também é muito bom Quando a própria empresa Que trata da tua carreira Também gosta no fundo de ti E se preocupa contigo Acima de tudo Isso é muito bom É muito bom Acho que além de músico Eu sou praticamente um filho da Cristina E tenho recebido mesmo muito carinho dela Isso é muito bom É muito bom Muito bem Estás bem entregue E aqui o Zé Acompanha-te E o Zé De vez em quando Foge com uma fã ou não Podes contar Pois O Zé diz Normalmente o Zé É que está lá na cabine Para colocar o som E quando as miúdas Estão a gritar É porque ele está lá atrás Agora gostei Olha Eu estive a ver a tua biografia E vi que Tu já cantaste com a Cataleia E o Nelson Freitas Pois Pois Acho que foi na Na segunda turno Foi na segunda turno Foi aqui no Porto Em Pachá Partilhei um palco com a Cataleia E o Nelson Freitas Muito bom E com o Nelson Freitas Também recentemente Agora em Moçambico Se bem me lembro Foi em novembro Outubro, novembro Partilhei um palco Sim, novembro Com o Nelson Freitas Um show de Nelson Freitas Em Maputo E o outro em Beira Provavelmente em Moçambico E pronto Isso também é mais valer por ti É muito bom É uma mais valer Não é qualquer um músico Que partilha um palco Com o Nelson Freitas Que é o Rei da Kizamba Olha, vamos agora falar Nos teus trabalhos E pergunto-te agora Quantos CDs tens editados? Bem Eu tenho um CD apenas Que foi editado há quase dois anos Está há meio de dois anos Que é este Que é o Longe de Ti Sou Disco de Ouro Recebi o Disco de Ouro Cá em Portugal Na SIC Foi no dia do meu aniversário És Disco de Ouro? Sou Disco de Ouro, sim Com o primeiro CD Com o primeiro CD, sim Com o primeiro CD Porque antes de dançar Já tinha promovido mais três músicas Que faziam sucesso em Portugal A Angola E alguns países Que falam A língua portuguesa E pronto Pelo ritmo também Acho que tenho apostado muito Aliás, no escritório Quem entra no escritório Está lá Está, está Na Legend está lá Disco de Ouro Na Legend Esse CD foi vendido Eu em Angola Em Angola E aqui em Portugal Também estava Nas FNAX Acho que Até agora Também está Nas FNAX E sou Disco de Ouro Portanto Estou a preparar O segundo álbum Que não está muito longe Acredito que Agosto Ou Setembro Já estará à venda Já vou lançar Para Angola E para Portugal E para o mundo E pronto Estou ao caminho Desse segundo álbum Que está A faixa Sobre Você Sabe Toca Lá E o Ajudamo E brevemente Vou promover Também uma música nova Muito bem Disco de Ouro Para ser o primeiro Pois Isto está a ser Um trabalho Muito bem feito Sem dúvida Lá está Não quantidade Mas qualidade Sim E é isso Que costuma dizer A Cristina Pois É isso Que ela costuma dizer Olha Sentes o total apoio Da tua família Para este projeto Sinto 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 Eu cresci Um bocado distante Dos meus pais Mas Essa educação Pela distância Esse acompanhamento Pela distância Pela distância Não falta Meus mãos Tenho estado Sempre a apoiar Todo mundo Tem estado a apoiar Isso é bom Não é? É muito fixe O apoio O apoio da família É importante Vamos ficar com esta música Só para me dar mais raiva Pois Tens raiva de quê? Não Não Era de uma menina Que estava comigo E começou a dançar Com alguém na discoteca Para me provocar Então fiquei com raiva Está respondido Vamos lá Estão ouvindo Só para me dar mais raiva Aliás Este título Tem mesmo isso Ela dançou E só para me dar mais raiva É que ela fez Aquela Teve aquela atitude Pois é Muito bem Vamos lá ouvir Black Music Mas não liguei Baby Por cima do nosso amor Eu Até tua vida Eu levei E tampouco Me importei Não Me dou de cara contigo Acompanhada com outro alguém E olhas para mim Quais para o meio da pista Dançar E não quer saber Que eu já não sou teu Agora tentas me provocar Eu tenho noção Do que eu perdi E tu não imaginas A raiva Que eu sinto Quando te vejo com Quando te vejo Com o teu amigo A dançar Baby Eu Quando eu sei Que tu queres Arraxar Eu fico louco E tu não paraes De rebolar E tu não paraes Só para provocar Só para me Tantas Raiva 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 Quando te vejo Com a toniga A dançar Quando eu te vejo Com Quando eu sei Que tu queres Arraxar Quando eu sei Que tu queres Arraxar E tu não paraes De rebolar So para me Da Raiva 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 Só para me Dar mais Raiva Baby Só para me Dar mais Raiva Yeah Só para me Dar mais Raiva Uh Baby Só para me Dar mais Raiva Oh Yeah Só para me Dar mais Raiva Tu me Te saia Curta Só para Tentar Me provocar No meio Da pista Tu estás A dançar E a olhar Para mim Concentras Os meus olhos Para ver Se eu me Distraio Mas eu tento Me conter Agarras na mão Do teu parceiro Para ir Para baixo Baby Me sinto atrapalhado Quase Não vou abaixo Também Eu sei que te Eu sei que te Maguei Eu sei que Tinha passado Mas tu fazes questão De me fazer lembrar Tudo de novo Quando te vejo Com teu amigo A dançar Eu me descontrolo Baby Quando sei que Tu viste Arraxar Fico louco Baby E tu não pares De rebolar Não pares Não pares Não pares Só para me Tantas Raiva 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 Quando te vejo Com teu nega A dançar Eu me descontrolo Quando sei que Tu viste Arraxar Quando sei que Tu E tu não pares De rebolar Só para me Estar Raiva 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 Só para me Até mais Quando eu te vejo Com teu nega A dançar Quando sei que Tu viste Arraxar E tu não Paras De rebolar Só para me Tantas Raiva 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 Yeah Só para me Dar me Dar me Dar Só para me Dar me Dar me Dar Dar Raiva 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 Olha Jay, tens feito muitos show cases aqui em Portugal, tens feito também muitos concertos em Angola, achas que chegou a hora de te firmares em Portugal, com grandes concertos? Pois, pois, Portugal, não é só Portugal, Angola, acho que um artista tem sempre um sonho de ser grande, de crescer, acho que os show cases são os primeiros, são uma aprendizagem, são os primeiros reconhecimentos e pronto, a gente tem um sonho de um dia fazer show com bandas, shows em grandes sítios e um dia uma arena, como é que é? Coliseu. Coliseu, pronto, a gente tem sempre esse sonho, acho que chegou a altura de acreditar mais nisso. Sonhos em pensar o meu arena ou o Coliseu? Coliseu, o meu arena e todos os espaços grandes, né? Pois, e acho que nós temos trabalhado para isso, sem pressa, porque sou um músico novo, não me comparo a muitos músicos que já têm brilhado aqui já há um tempo, sei que isso é uma escola, leva um tempo, então tenho trabalhado nisso durante esses anos todos e pronto, temos esse sonho e acredito que a gente vai chegar lá. Claro que sim, quer dizer que trabalhar para isso, não é? Pois, pois, estamos a trabalhar. E que não é muito fácil, não é? Não é fácil, não é fácil. Chegar ao sucesso é difícil, para descer é um instantinho, não é? Pois, é um instantinho. Tens essa ideia? Sim, 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 tenho e tenho medo, então trabalho sempre, sempre que tenho um sucesso, esqueço que tenho um sucesso e estou já a fazer outro. Acho que quem conhece as minhas músicas, provavelmente essas músicas mais reconhecidas são o estilo Kizomba, sabe que eu estou sempre a surpreender, a tirar uma atrás da outra, sempre com boas mensagens, bons ritmos e boas composições que tocam no coração de toda a gente, então é dessa forma que eu trabalho. Olha, uma pergunta à parte, estás a gostar da poxa? Estou, 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 é boa, é boa, é da madeira, já fiquei a conhecer agora. Vamos ver se, 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 se arranjamos mais uma, pode ser, vamos lá falar para a madeira, boa noite. Boa noite. Boa noite, a menina tem uma poxa ou não? Ah não, agora não. Olha, esta está boa. Ah, ainda bem, ainda bem, esta deve ser tradicional. É de Maracujá. Maracujá? Sim. Ah, também é muito boa. Muito boa. É perfeito. Por acaso é muito boa, eu estou a gostar. Eu também, eu também. Mas eu vou gostar aqui. Não, mas o jeito está a beber, e o Zé também. Está a beber um bocado de bom, isso aí. Não, as pessoas gostam. Exatamente, é muito bom. Não tem como, né? Quem a bebe uma poxa, não é madeira. O Zé já está com calor. Pronto, não era. Exatamente. Olha, Clarice, não, uma coisa eu tenho a certeza, salva Maracujá. Ah, sabe? Porque aí já provaste. Salada, e dali Maracujá deve ser, mas não sei, salada. Olha, Clarice, estás a gostar da entrevista? Estou a gostar muito. Muito bem. E da música também. E da música também. Dá para o Roça Roça, não é? Dá, dá. Olha, tens alguma questão a fazer ao nosso convidado? Tens. Muito bem. Gostava de saber se eu já tive assim algumas, que eu só fiz, em algum contexto, alguma coisa assim, que fosse de canto, tipo apoio. Se eu já fui a madeira? Sim. Já, já tive. Quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes, já tive na madeira duas vezes. Ah, pois, e não bebi o poncha. E não bebi o poncha. Mas o que que comemos lá? Era uma... Era as potadas. Pois. E o do caco, e o brilho de maracujá. Pois. Olha, comeu as potadas, mas não bebi o poncha. Olha, para comer as potadas, tem que comer vinho. Pois, dois vezes mais. Poxa, não se come, 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 despedada, e poxa, não dá, acerto. Não dá. Tem que ser. É como o uísque, com termosos também não. Tem que ser despedada, polo do caco e vinho. Pois. Ah, muito bem. Na altura, íamos para o concerto e bebemos brisa maracujá. Ah, brisa maracujá? Sim. Não sei o quê. É um sumo de maracujá da madeira. Ah, é muito bom. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Ah, muito bem, muito bem. Não conheço. Um brisa maracujá, uma aranjada. Ah, eu já lá fui à madeira duas vezes, mas fui de carro. Não foi claríssimo. Mas nunca provaste aqueles pepias, não é um pepias. Só que as portagens são muito caras. Eu tenho pavor de andar de avião. Ah, é? A sério, a sério. A sério, palavra. O aeroporto da madeira é aquele... É aquele pequeninho. Um pequeninho. Mas já cresceu. Ah, já? Já cresceu um bocadinho. Muito bem, Clarice. Tens alguma questão a fazer ao DJ Oliver? Tem, tem. Força. Eu gostava de saber se ele tem conhecimento que existe agora muitas rádios online. E o que ele acha delas? Em especial a rádio da Rádio JTN. Ah, se tens ideia... Essa era a pergunta que eu ia fazer. Pronto, já está. Eu tenho. Já o problema. Se tens alguma ideia sobre as rádios online, deste fenómeno que cada vez há mais. Sim, sim, sim. O que é que achas das rádios online? E pronto, o que é que achas das rádios JTN? É essa a pergunta? É isso? Eu não conhecia a rádio JTN. Estou a conhecer agora e vou passar a seguir. Pois, tenho ideia, mas não tenho acompanhado algumas. Se calhar é por estar sempre a andar, a viajar. E não tenho acompanhado muito as rádios online. E pronto, vou passar a seguir mais. Especial à JTN. Sabes que isto é o futuro. As rádios online é o futuro. Pois, 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 online, sim, sim, é o futuro. É o futuro, porque os carros agora já vêm com internet. Pois. E as rádios FM estão a começar a morrer aos bocadinhos. Pois, pois, pois. E isto é, de facto, o futuro. Agora, existe muitas rádios online que não têm qualidade. Há que dizê-lo, porque é verdade. Mas existe muitas rádios online com muita qualidade. Aliás, a Madeira tem uma rádio com muita qualidade online. Muita qualidade mesmo. Ok, Clarice. É essa a pergunta. Muito bem. Está a responder? Pronto. Muito bem. Mas não fizeste o trabalho de casa, porque, olha... Desculpa? Adelaide fez o trabalho. Sabia que ele tinha dois filhos, sabia tudo. E essa Adelaide sabia porque eu fiz o trabalho de casa. Aí foi. Mas o que Adelaide disse, foi eu que passei para ela. Ah, mas não devias dizer isso, oh, Clarice. Oh, mas eu tiveste mal. Não, não fiz mal. Mas diria que não fiz o trabalho de casa. E fiz o trabalho de tudo real. Pronto, está bem. O que é, tem três pais de chupro, o cantor. Três pais? E foste fazer uma pergunta, que estava aqui. Claro. Ai, que estiveste tão bem agora, Clarice. Pois, já viste. Ah, o que é que tu pensas? Eu não ando a dormir, eu ando a trabalhar. O que é que tu pensas, exatamente. Está bom, Clarice. Olha, marido, beijote e obrigado por teres entrado. Está bem, beijote, beijote, jogador. Está bem? Beijote, beijote. Beijote, beijote, beijote. Beijote, beijote. Beijote, beijote, beijote. Pronto, olhando a Madeira, tens que ir lá mais vezes. Você nunca mais tiveste nenhum convite para ir à Madeira? Pois, nunca mais sei. Há quanto tempo é que foste lá? Um ano passado. Um ano passado, ainda estive lá. Pois, já estive duas vezes. Uma foi a Luiz Anos e a outra foi o ano passado. Sim, foi. Em casas diferentes. Uma foi no Funchal e a outra foi fora de Funchal. E vou-te dizer, oh Barrot, as casas cheias, foi realmente um grande sucesso a atuação do Jay na Madeira. Muito bom, muito bom. Olha, Jeff, foste tu que escreveste este álbum ou tens alguém que escreve? Não, 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 não. O Longe de Ti, Longe de Ti foram 40%. Eu. 60 foram dois músicos amigos mais experientes. Que ajudaram. Sim, que ajudaram. Muito bem. Olha, sou em que em palco, eu soube, quando eu fui, eu não sei como é que é dizer isto, eu quando fui à empresa e fiquei a conhecer o teu trabalho, disseram-me que tu eras um fenómeno, mas, a tirares a t-shirt, aquilo é uma coisa, como é que é isso? As meninas ficam todas eufóricas quando tiras a t-shirt. Pois, pois, acho que... É uma marca tua, no fundo. Pois, as pessoas dizem isso, mas não queria-me identificar por aí. Acho que um bom músico, aliás, um músico tem que fazer as pessoas vibrarem de todas as formas, menos ficar nu, não é? Vibrarem de todas as formas. Acho que eu tenho um corpo meio malhado, não é? E acho que também é uma das minhas armas cuidar dessa imagem desse corpo. E, às vezes, quando solto ainda um casaco, as pessoas já ficam a gritar, as meninas já ficam a gritar, e quando solto a t-shirt é muito mais do que aquilo. Mas isso também é bom, não é? Pois, é fixe. Acho que faz parte de um artista que tem uma boa imagem, não só pela voz, pelas músicas, acho que a beleza do corpo humano também agrada as pessoas, e eu tenho um corpo malhado, tatuado, com algumas tatuagens, não tantas, não é? E vejo que as pessoas sentem-se bem, acho que um músico num show não tem que ter só aplausos, tem que ter gritos, tem que ter delírios, tem que ter isso tudo. E eu uso, às vezes, quando as pessoas, quando as meninas gritam, aquilo impulsiona-me e, às vezes, tiro a t-shirt e acabo por fazer um... E vejo que o show correu mais do que aquilo que eu esperava. O que é ótimo, não é? É, muito fixe. É, fundo, serve-se também um pouquinho. Não é sempre, não é sempre, não é sempre que... É quase sempre. É quase sempre. Olha, e agora vou dizer, Mãozinho, uma situação caricata com uma fã. O que é caricata? Uma situação, assim, complicada, com uma fã. Em Moçambique. Pois. Em Moçambique, durante o concerto, a fã entrou para o palco e agarrou-se ao pescoço e não o deixava respirar. Pois, 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 não, não foi em Moçambique, foi em Angola. Dei em Angola. Eu fiquei... Eu fiquei... Queres contar essa? Sim, eu fiquei, estava a dar um show numa das províncias de Angola e fiquei durante... 45 segundos com uma fã presa, com inseguranças a tentarem tirá-la de mim. Ela veio para dar um abraço e eu dei o abraço, respondi o abraço e larguei, que é para ela, pronto, para ir, para continuar a cantar. E ela agarrou-me forte e com inseguranças a puxarem e nada. E não ficou quase 45 segundos a puxarem, aquilo eram fotos, eram vídeos e está aí um monte de vídeos na net, com a fã a puxar. Eu fiquei quase um minuto a ver fosco, porque ela agarrou-me fortemente aqui na cara com a cabeça dela, prendeu a cabeça nos meus olhos. E aí quase sem ver durante um minuto, estava com os olhos foscos. Foi a mais complicada. Foi complicada, mas tem também outra. A Dias em Angola também arranharam-me, tenho aqui marcas no braço. Nos últimos tempos os fãs têm crescido muito e quando me vêem o público em Angola é um bocado mais agressivo ao crente tocar. E tenho aqui uns arranhões no braço que tentaram-me puxar. Agora saiu ele e depois quando puxou saiu o pé. Saiu o pé nas unhas dele. Não queriam lá olhar. Tens de ter cuidado. Pois, pois. Às vezes subo o palco já estão-me a puxar as calças, as mãos. As centras que as pessoas não gostam, mas sim são fanáticas, isso é fanatismo? Sim, é fanatismo, é fanatismo. O que é mau para um artista? É bom. Exagerado acho que não é. Pois, pois. Exagerado. Temos casos, por exemplo, ainda há pouco tempo uma apresentadora no Brasil foi raptada e fez-lhe mal. O fanatismo, às vezes, não é? Pois, pois, pois. Se for isso gritos, gritos, como há um aqui em Portugal faz-me um filho, isso ainda vá que não vá. Agora, chego muitas vezes a situações que não são natural. No caso da agência, estamos a tomar providências para que situações destas não se possam repetir, pelo menos que os fãs possam subir ao palco, mas de uma forma controlada, de forma a que possam cumprimentar e sair, mas nunca voltar a acontecer as situações destas são muito perigosas. Exatamente, muito mesmo. E são várias, são várias, já teve desmaios, já tive desmaios em Angola, que eu tive que parar, fiquei preocupado com a menina e quase não conseguia acabar o show. Teve situações que ele estava a almoçar e vinham fãs que não queriam sair daí, eu me sentia mal a comer com afã e não vou sair daqui, juro que eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. E aí eu, calma, calma, deixa-me só acabar de comer e... É mal, é mal, é muito mal. Acho que chega um limite que a gente tem que ter, pronto, a gente não tem aquilo que é merecido, que são os seguranças, a volta, a pessoa acho que é para impedir, porque muitas das vezes nós não temos como dizer, não, daqui a pouco espera, tem vezes que o fã não entende, que tu estás a comer, que estás a fazer alguma coisa, quer estar aí contigo. Então isso já não é nosso trabalho, chega um tempo que tu tens que ter pessoas a trabalharem para isso e pronto, ainda não há, estamos a trabalhar para isso. É bom nós sermos seguidos, mas também tem que haver um espaço do artista e as pessoas têm que entender que o artista também tem o seu espaço, tem a sua família e quer o seu espaço e por vezes não é fácil. Sente-se que essa é a parte pior de um artista, é não haver esse tal espaço que se pretende. É pior, mas acho que se a gente fizer um bom trabalho, se a gente tiver possibilidades de contratar pessoas que defendam nesse tipo de coisas, é fixe. Acho que o artista depois de chegar a um determinado nome, a um determinado conhecimento, já está capacitado para contratar pessoas para fazerem esse tipo de trabalho, é sempre melhor. porque tem vezes em Angola vendem-se discos em largos praças e tem vezes que às vezes quero ir comprar um CD e por duas vezes já fui invadido, mas durante dois minutos, três minutos. Mas a invasão, a roupa mesmo, toda rasgada. Eu desço do carro e estou a andar, eu pensei, estou aí com uma pessoa normal, tenho uma fila para pessoas, para assinarem CDs e eu vou, e aquilo é Jay Oliver, olá Jay Oliver, tudo eu fiquei uma vez durante dois minutos e tais a me sacudirem a dar um beijo e pronto e aí aprendi que já não dá para andar sozinho já sou uma pessoa muito conhecida muito popular e pronto fiquei a saber aí naquele dia que eu fui comprar o CD de natureira do C4 Pedro no último álbum do C4 Pedro que eu já não era uma pessoa normal e que tinha que ter mais cuidado porque um dia acontece alguma coisa és fã do C4 Pedro? sou, sou, sou fã do C4 sim, vim lá de trabalho muito bem olha vamos ficar com a propaganda insónia é isso? e vamos já voltar a conversar cantei pra não esquecer acordei pra não sonhar tu olhas pra mim como uma gota no mar não significo muito pra ti não sou nada de especial não tenho nada pra te dar nem tão pouco essencial quando é que eu vou te ter só para mim? minha prolongada insónia eu não me lembro esquecer-te nem por mais que eu tente te amo temporariamente pra sempre vai demorar pra tu entendas o quanto eu posso fazer falta vai demorar para eu ser o suficiente pra ti eu vou te amar eu vou te amar quando eu te apanhar quando eu te tocar tu vais te ter tu vais eu te quero oh, eu te quero more te quero more te desejo eu te quero more eu te quero eu te quero baby eu te quero baby te desejo Te quero, baby, te quero, baby, te quero, baby Eu não sei quando é que tu vais enxergar Todo o esforço que eu tenho feito para te conquistar Pois tu não tens noção das loucuras que eu cometi por ti E tu não tens noção do que eu sou capaz de fazer por ti Quando é que eu vou te ter só para mim? Minha prolongada insônia Eu não me lembro de ser certo Nem por mais que eu tente Te amo temporariamente pra sempre Vai demorar Pra tu entendes o quanto eu posso fazer falta Vai demorar Para eu ser o suficiente pra ti Eu vou te amar Quando eu te apanhar Quando eu te tocar Tu vais te ter Eu te quero Oh, eu te quero more Eu te quero more Te desejo Eu te quero more Eu te quero Eu te quero, baby Eu te quero, baby Te desejo Eu te quero, baby Se quero, baby Se quero, baby Tu és o meu mundo Em todos os meus sonhos E eu te enseio Se quero, baby Tu és o meu mundo Em todos os meus sonhos E eu te enseio Me fazes feliz Baby, só tu me fazes feliz Me fazes feliz Baby, só tu me fazes feliz Me fazes feliz Baby, só tu me fazes feliz Olha Jay, conheces o Tony Carreira? Sim, conheço. Conheço, dizias que não. Dizias que não. Vamos falar com uma fã do Tony Carreira. Quer dizer, primeiro estou eu, depois está o Jay Oliver e depois é que está o Tony Carreira. É isso, acertei na hora, não acertei Silvia, boa noite. Convencido. Não, realista, realista. Estás boa Silvia. Eu estou, está tudo bem. Estás a gostar do nosso convidado? Sim, estou a gostar muito, é muito simpático. Estou a gostar muito da entrevista, está a ser muito boa. Está mais, não está tão divertida como eu às vezes faço, ou às vezes digo umas tranguices, mas também é normal porque o Jay também é um bocadinho envergonhado, nota-se, também é muito, ainda é jovem e portanto, e também o que estou aqui a fazer também é dar a conhecer melhor o Jay, que é esse o nosso objectivo. Mas está correu bem, mas está correu bem. Muito bem. Tens alguma questão a fazer ao nosso convidado? Primeiro quero saber, primeiro quero saber se eu acertei na ordem. Se eu acertei na ordem. Primeiro eu, segundo o Jay e depois o... O outro é que eu estou aqui a dizer. Ah, eu sou o último. Ah, eu sou o último, está bem. Isto de dois, não é? Isto de dois, não é? Primeiro é o Jay e depois sou eu, está bem. Primeiro é o Tony. Primeiro é o Tony. O primeiro é o Tony. Segundo é o Jay e depois é que sou eu, está bem. Já viste para aqui tirar umas fatas. Estou a brincar. Silvia, faz a pergunta A pergunta é, queria perguntar se tem algum país onde tenha gostado de cantar, tanto onde tenha gostado mais de cantar ou se tem o sonho de cantar em algum sítio que ainda não tenha cantado Pois, Silvia Silvia Sim, sim Portugal é a minha segunda casa e eu tenho mais shows agora está por igual mas eu tive mais shows aqui em Portugal e até agora é o primeiro país que eu mais gostei de estar e cantar o público português tem-me recebido muito bem e se hoje estou aqui é porque tenho recebido esse carinho e porque gosto de estar aqui Primeiro, Portugal Tenho feito shows em Angola que é o meu país o meu sucesso rebentou primeiro aqui em Portugal mas agora está por igual estou em Angola e Portugal já estive em Moçambique e São Tomé também gostei de lá estar especialmente em Moçambique é um público que me recebeu também muito bem e não pretendo parar por aqui acho que não são só os países que falam a língua portuguesa mas tem países Estados Unidos e os outros que eu gostaria de um dia estar lá porque além do ritmo também temos pessoas nossas que estão lá a estudar e a trabalhar e a fazer a sua vida então gostaria também de dar um show um concerto a esses países que tem também muitos imigrantes e pronto e quem sabe futuramente fazer mais ritmos para o mundo e acho que esse sonho de qualquer cantor girar o mundo é bem eu estou convencida com o ritmo que está a ir que se calhar não vai ser difícil lá chegar estou a ver que pronto eu não conhecia mas estou a ver que tem muitos fãs e pronto e se alguém tem tanta gente a seguir é porque é porque na realidade tem a sua qualidade não é? e esse é o valor pois exatamente isso também é verdade e posso dizer também que já passou por países como França Sim já passei em França Suíça Inglaterra Luxemburgo estamos neste momento a preparar a Alemanha e coliseu que é uma coisa que nós já estamos a preparar para Janeiro é uma novidade sim coliseu em Janeiro já irá fazer coliseu portanto Lisboa mas ainda mais ainda o coliseu com mais alguém não é só o Jay sim 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 qualquer forma dirá estar no coliseu já em Janeiro e que vai ser de facto um concerto esse dia vai ser de mim grande vai ser vai ser vai ser o maior de todos portanto ele é um dos convidados também sim sim mas há mais sim 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 muito bem olha mas vais pisar o palco do coliseu claro já não é mal já é um dos sonhos que será realizado muito bem Silvia está tudo? está tudo é tudo por agora é tudo por agora é tudo por agora é tudo por agora sua voz sua voz sua voz Silvia muito obrigado pelo teu trabalho mais uma vez magnífico muito obrigado de nada vamos ficar por aqui em termos de ouvintes porque eu ainda tenho algumas perguntas para fazer ao Jay e não queria deixar de as fazer está bem Silvia? está bem está bem muito obrigado uma beijota muito grande e continuo a ser fã do Jorginho número 1 continuo e parei que eu possa ser o número 1 sempre está bem? acredita acredita sim o Toni para mim eu sou para mim é o meu ídolo número 1 mas tu és o meu amigo número 1 ah também é mais até diria é mais 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 é melhor ser amiga que fã não é? eu acho que sim olha Jay estamos a caminhar para a meia-noite ainda há aqui mais algumas perguntas como é que vai ser o teu ano 2017 em termos de espetáculos? 2017 2017 bem este ano? sim 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 neste momento estou cá há uma semana e meia tenho uma tour para para até dia 19 de junho por aqui por Portugal tenho uns shows agendados em Angola e Moçambique e pronto acredito que será um ano que não terá muitos espetáculos porque nos últimos tempos tenho duas músicas que não fazem parte desse primeiro álbum que estão a tocar muito tem feito muito sucesso estou aqui para fazer os vídeos e acabar de gravar esse segundo álbum e mais em breve vou promover uma música nova mas com estas duas músicas e a bagagem que eu já tenho no primeiro álbum tenho tenho tido muitos, muitos, muitos shows e acho que está a correr bem e tem muita coisa pela frente para quem não está a conseguir agendar agora em Angola neste momento que estou aqui em Portugal estão a adiar as coisas para os próximos meses e acredito que será um ano em grande porque estou a trabalhar no sentido que não falta nada. Resumindo Resumindo num bom sentido Resumindo num bom sentido Qual é a editora que trabalhas? Eu estou com um ovo disco quando entrei para a Lágena a Lágena apresentou um ovo disco e pronto tiramos o primeiro álbum e acredito que esse segundo álbum também será lançado por eles e estás bem Este projeto é constituído por quantas pessoas? O álbum? O segundo? Não O teu espetáculo Já alguma vez fizeste com banda? Não Só fazes... Não, já fiz com banda Já fiz com banda Já fiz com banda É constituído por quantas pessoas? Para quem te quiser contratar, não é? Pareceria mais ou menos Por agora são showcases Por agora são showcases Até porque tendo só um álbum também é mais complicado fazer um concerto Acredito que agora depois de lançar o segundo álbum já teremos e pronto Ainda não sei o número de pessoas Normalmente os que cantei com banda foram os shows de outras pessoas e eu estive como convidado Então não adianta ainda citar aqui nomes Sim, sim Por enquanto ainda estás no... Olha, vamos ficar com mais um tema Sim, sim E depois... Este tema é a segunda música que estou a promover para o segundo álbum Que também já disponibilizei há uns dois, há meio de três meses Três meses e está... tem feito muito sucesso até agora Estão a passar em rádios? Já estão a passar em rádios? Algumas, algumas Pronto, então fica aqui prometido que eu irei passar para outras rádios Está bem? Fica prometido... Fica prometido que amanhã há grato disto Porque tenho muitos amigos em rádios FM Que eu também colaboro e que faço E portanto eu... fica prometido que eu o invito Obrigado Mas ela vai ficar com este tema E depois ainda temos aqui 55 perguntas Então, calma Com a boncha vamos responder todas Já Nossa vida te levando alegria, música e emoção E que a alegria contagia nossas vidas nessa vibração É bom demais Estás aí? Sentes-te sozinho? Liga a JTM e ouve o Jorginho Estás aí? Sentes-te sozinho? Liga a JTM e ouve o Jorginho Desculpa por eu roubar o teu tempo, meu praga Eu tenho algo pra pedir e depois não há mais nada A mulher que estava contigo aqui há um minuto Era alguém que eu jurei amar e nunca abandonar Eu não tenho Me ter traído Eu fui um parvo Não tive juízo Então te peço Não faças o mesmo Não faças o mesmo Ela não merece Passar mais por isso Le agarra bem, mano Le trata bem, mano Essa mulher mais pura Que algum dia eu já conheci Le ama mesmo, mano Respeita mesmo, mano Essa mulher merece Um homem que me faça bem feliz Ele é a mulher mais simples do mundo O pouco que tens é muito E uma flor pra ela é tudo Ele é uma mulher sacrificada Não gosta de ficar parada Ele é uma partona de casa Eu me arrependo De tê-la deixado Eu fui um parvo Não teve juízo Então te peço Não faças o mesmo Ela não merece Passar mais por isso Le agarra bem, mano Le agarra bem, mano Le trata bem, mano Le trata bem, mano Essa mulher mais pura Que algum dia eu já conheci Le ama mesmo Le ama mesmo, mano Le ama mesmo, mano Respeita mesmo, mano Respeita mesmo, mano Essa mulher merece Um homem que me faça bem feliz Desculpa por eu roubar o teu tempo O meu braga O meu braga É que eu tenho algo pra pedir Essa mulher mais pura Mas é que o nosso convidado também tem músicas românticas, não é? Não é só Tony Carreira, não é? Músicas românticas É, não é? Pois é Muito bonita esta música A fechar esta segunda hora Vamos para a terceira hora É a meia-noite Em ponto E não vamos deixar de fazer as perguntas que temos aqui E o Jay fica aqui, ok? Está combinado? Vamos lá Meia-noite Rádio JM É meia-noite É mesmo isso Esta terceira hora tem o total apoio da empresa M Faria Responsável pela imagem da Rádio JM Não me dê mais voltas à cabeça M Faria tem os serviços que procura Web Designed Designed Marketing Edição de vídeo e grafismo Photoshop Branding Mas não só Tradução e legendagem E ainda Animação DJ M Faria Contacto 910 248 222 Ou geral arroba M Faria Faz tudo por si M Faria Faz tudo por si Desculpa por eu roubar o teu tempo o meu praga Eu tenho algo pra pedir e depois não há mais nada A mulher que estava contigo aqui há um minuto Era alguém que eu jurei amar e nunca era nada Lembrando Me tê-la traído Eu fui um parvo Não tive juízo Então te peço Não faças o mesmo Ela não merece Passar mais por isso Ele é a mulher mais simples do mundo O pouco que tens é muito e uma flor pra ela é tudo Ele é a mulher mais simples do mundo Tudo Ele é uma mulher sacrificada Não gosta de ficar parada Ele é uma partona de casa Eu me arrependo De tê-la deixado Eu fui um parvo Não tive juízo Então te peço Não faças o mesmo Ela não merece Passar mais por isso Lhe agarra bem Lhe agarra bem Lhe agarra bem Lhe trata bem Lhe trata bem Lhe essa mulher mais pura Que algum dia Eu já conheci Lhe ama mesmo Lhe ama mesmo Lhe ama mesmo Lhe respeita mesmo Lhe respeita mesmo Essa mulher merece Um homem que me faça bem feliz Desculpa por eu roubar o teu tempo Meu brother É que eu tenho algo pra pedir E depois não há mais nada Isso mudou Lhe agarra bem Lhe trata bem Lhe agarra 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 bem Temas fabulosos, este é o nosso convidado, o Jay Oliver, é o nosso convidado de hoje. Olha Jay, portanto tens aqui o Zé que trata dos teus espetáculos, tens também a empresa, mas trabalhas com todos os empresários. Com todos? Sim, se houver um empresário, por exemplo, vamos supor, eu agora quero te contratar, liga para a empresa e trabalhas com todos os empresários, os empresários de Contactato trabalhas com todos os outros, é isso? Logo que liga, não é? Calma, calma, não percebi a pergunta. A coisa funciona desta forma, o Jay é exclusivo da Lajan, qualquer pessoa que precise contratar o Jay entra em contato com a agência e a agência agenda a data em função da disponibilidade do Jay. Mas o Jay não trabalha com mais nenhuma agência que não seja a Lajan. Sim, isso eu sei, mas se houver um empresário que esteja interessado... Empresário, se for uma discoteca ou uma comissão de festas, isso sim, mas uma outra agência não. Exatamente. Sim, claro, mas se houver um empresário que esteja interessado, normalmente quem é que negocia as comissões de festas? São os empresários. Quem é que negocia as comissões de festas são, nós chamamos os bookers, são os nossos... O booking é da Lajan, certo? E os bookers são as pessoas que vendem o Jay, mas dentro da agência, mais ninguém fora da agência... Sim, mas se um empresário quiser, se estiver interessado, entra em contato com a empresa e a empresa vende a esse empresário o espetáculo. E o empresário vai vender à comissão de festas. É assim que funciona. Sim. É assim, não? Na maior parte das vezes não. O Jay é exclusivo da agência e só a agência é que vende o Jay. Sim, mas vamos lá ver uma coisa. Por exemplo, a editora espacial tem o booking da Adriana Lua, de Inhas. Se eu quiser contratar a Adriana Lua, entro em contato, sou empresário, certo? Entro em contato com a espacial e compro o produto à espacial. É isso, é possível, é possível. É isso, portanto, é com todos os empresários. Eu compro o produto à Lidjan e depois vou vender à comissão de festas. Absolutamente. Certo? Portanto, trabalham com todos os empresários. Pois. É essa a pergunta, não é? Pois. Senão, os empresários, é pá, como é que é? Não, não. É assim que, pelo menos é assim que funciona. Pois. Quem tem o... É o empresário a querer comprar, não é esse empresário que compra. Exatamente. Exatamente. É por aí. Olha, tens alguma referência na música aí em Portugal? Portugal. Portugal. Não. Não, 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 não tenho. Não tens, não conheço. Mas conheces algum cantor português? Conheço, conheço. Mas não tens nenhuma referência em termos... Não. Gostas, é do C4 Pedro? O C4 Pedro, o C4 Pedro é em Anglânia. Sim, mas, estou a dizer, não gostas, não tens referência em Portugal, mas tens uma referência na música que é o C4 Pedro. Sim, sim, tenho uma referência. Gostas? Tenho referências do ritmo... Africano. Dos ritmos africanos, que têm, pronto, são... Têm efeto de sucesso aqui e, pronto, é aquilo que eu gosto, que eu faço. Então, eu ouço algumas músicas portuguesas, mas não é o estilo que eu faço. Gosto de ouvir algumas, mas não é. Não tenho, assim, uma referência portuguesa. Muito bem. Badocha? Badocha, é fixe. Sim, Badocha é Kizom, mas tenho umas músicas fixe. Olha, agora vamos saber qual é a melhor forma para te contactar para os espectáculos. Sim, eu tenho o Facebook J.Oliver, que é a página oficial. Eu tenho a página Instagram que é J.OliverOficial. E na minha página tenho os números, tenho os contactos de Angola e de cá de Portugal para a Europa, tenho um número de portugueses que é da Legend e tenho o número da minha gente lá de Angola. Então, quem tiver dificuldades, eu sou aí para a minha página J.OliverOficial no Instagram ou J.Oliver no Facebook e estão lá os contactos. É mais fácil. É mais fácil, sim. Muito bem. Olha, tens feito TV? Aqui em Portugal? Sim. Sim, sim, tenho feito. E achas que é bom para o cantor ir à televisão? Sim, é muito bom. A televisão é um dos meios de comunicação que nos promove, nos leva a ter mais conhecimento e é muito bom. Acho que seria um bocado impossível sem... Hoje em dia a internet é um meio de comunicação que dá mais visibilidade, mais dinâmica, mais ao artista, mas a televisão tem muita gente que está ligada à televisão e é muito bom. É sempre um prazer passar para as pessoas. Muito bem. Estivemos a falar do artista, agora quero saber quem é o J.Oliver fora dos palcos. que é importante saber, não é? Quem é a pessoa? Calma que eu posso, se eu fizer perguntas. Tomas café na mesma? Vais passear na mesma? Pois, pois, pois. Sou uma pessoa normal, já sou chefe de família, sou uma pessoa normal, tenho 25 anos, farei 26 em Julho e pronto, as vezes gosto de me sentir normal, umas vezes que eu não posso, mas tenho que, as vezes ainda me distraio com algumas coisas, mas pronto, tenho que ter em conta que já sou um artista e não posso mais andar de chinelas na rua e de meias. Tens de ter cuidado. Pois, pois, tenho que ter cuidado, porque... Mas sentes necessidade de estar mais à vontade? Sim, sim. Visão de supermercado? Pois. E ninguém te conhecer? Pois, bem, ainda não estou nesse patamar, nesse nível de invadirem muito, mas tem vezes que eu ando por alguns sítios e sou mesmo invadido, principalmente em Angola. Aí é mais complicado, não é? É um bocado mais complicado. Aqui já andas mais à vontade? É, é, ando, ando, mas tem sempre, por dia tem sempre uma ou duas pessoas que, tem vezes, tem só pelos que tem mais comunidade africana que reconhecem mais, então, tem que estar sempre com um boné, com uma toca ou com um óculos que é para dar mais à vontade. Pois, pois. Mas aí já estás a dizer como é que fazes para te esforçar, não é? Pois. Não deves. Olha, há bocado, há pouco ouvimos Ex-Damo. Sim, sim. Agora vamos ouvir o acústico. Pois. O Ex-Damo é uma música muito, muito, digo, é muito forte porque eu falo do ex-namorado que vê agora a ex-namorada com o rapaz, então ele chega até ele e pede a ele que é para cuidar bem dela porque ele não cuidou. Então, foi... Tem uma história? Tem uma história, foi eu que escrevi. A história é verídica, eu também já vivi isso e algumas letras minhas também ao vivo. Então, é muito forte. Tem alguns temas que fazem parte da tua vida? Sim, 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 sim. Então, é uma música que tenho três meses já disponível e nos últimos tempos eu tinha mais fãs do público feminino e esta música muitos rapazes vieram-me dar a mão e a me perguntar como é que consegui resumir isso em três minutos e meio. Vamos ouvir. Pois. Fica aí o Ex-Damo, um acústico. Desculpa por eu roubar o teu tempo, meu praga. Eu tenho algo pra pedir e depois não há mais nada. A mulher que estava contigo aqui há um minuto era alguém que eu jurei amar e nunca abandonar. Eu me arrependo de tê-la traído, eu fui um parvo, não tive juízo. Então te peço, não faças o mesmo. Ela não merece passar mais por isso. Lhe agarra bem, mano. Lhe trata bem, mano. Essa é a mulher mais pura que algum dia eu já conheci. Lhe ama mesmo, mano. Respeita mesmo, mano. Essa mulher merece um homem que lhe faça bem feliz. Lhe é a mulher mais simples do mundo. O pouco que tens é muito. E uma flor pra ela é tudo. Lhe é uma mulher sacrificada. Não gosta de ficar parada. Lhe é uma padrona de casa. Eu me arrependo de tê-la deixado. Eu fui um parvo, não tive juízo. Então te peço, não faças o mesmo. Ela não merece passar mais por isso. Lhe agarra bem, mano. Lhe agarra bem, mano. Lhe trata bem, mano. Lhe trata bem, mano. Essa é a mulher mais pura que algum dia eu já conheci. Lhe ama mesmo, mano. Lhe ama mesmo, mano. Respeita mesmo, mano. Respeita mesmo, mano. Essa mulher merece um homem que lhe faça bem feliz. Desculpa por eu roubar o teu tempo, meu brother. É que eu tenho algo pra pedir e depois não há mais nada. Lhe agarra bem, mano. Lhe trata bem, mano. Lhe trata bem, mano. Essa é a mulher mais pura que algum dia eu já conheci. Lhe ama mesmo, mano. Respeita mesmo, mano. Respeita mesmo, mano. Essa é a mulher mais pura que algum dia eu já conheci. Muito bonito este tema. Ele está bom, acústico. E que a partir de... A partir de... Já passei alguns temas. Desde que a Cristina me deu esse CD. Mas obviamente que és um cantor que vai começar a passar mais vezes aqui na rádio. Olha, há pouco falaste sobre o fenómeno das rádios online, portanto tens a ideia que poderá ser importante para o futuro, para os cantores, para a divulgação dos músicos. Agora pedia-te para deixares uma palavra para os nossos ouvintes, já que também foste mimado por elas. Uma palavra para a rádio e também, obviamente para a rádio e para os nossos ouvintes, claro. Pois, queria agradecer aos ouvintes que estiveram aí do outro lado. Obrigado por nos acompanhar durante essas horas. Gostariam que seguissem a página e continuassem a acompanhar o meu trabalho, porque brevemente irei disponibilizar o segundo álbum. E agradecer também a ti, Jorginho, pelo convite. Desejo-te muito sucesso para esta rádio e em tudo que fazes. Que Deus te abençoe e... Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Leo. Olha, mais para finalizarmos com este, você sabe, me toca também um acústico. Sim, isso é o acústico. Vamos fechar com este tema. Queria só três respostas, para ter as perguntas rápidas. Amor. Se tem um amor. Amor, o que é que representa para o teu amor? Os filhos, por exemplo? Certamente são os amores da tua vida, não é? Pois, pois, pois. Os filhos, meus filhos, é a minha mulher. Muito bem. És casado? Não, não, não. Não sou casado ainda. Mas tens mulher? Tenho, tenho... Já estás a perder pontos. A mulher está em Angola. Estou brincado, estou brincado. Saudade? Tens saudade de alguma coisa? Sim, sim, tenho saudades. Há um mês recebi a minha filha. Pronto, tenho saudade de meus filhos, mas especialmente a minha pequena, que tive que deixar durante... Sobrevivi durante duas semanas e meia, então tenho saudades de... Tive que vir para Portugal, porque trabalho. Então, esperei até o nascimento dela. Não queria vir para Portugal há 100 anos para ver o nascimento. Então, estou com muitas saudades dela, mas só vou poder estar em Angola daqui a um mês. E da família. Mas correu bem? Correu bem, correu, graças a Deus. E tens visto pelo Skype? Sim, sim, pelo Skype, pelo Facebook. E na hora existe estas... Pois, pois, pois. A internet ajuda muito, não é? Para matar saudades. Olha, Jay, o que é que dizem os teus olhos? Meus olhos... Meus olhos dizem... O que é que meus olhos dizem? Se a pergunta também agora me pegou... Que mundo ainda será melhor? Muito bem. Gostaste de estar cá? Muito, muito, Jorge. Gostaste da entrevista? Muito, muito, muito. É isso que te espero. Pois. Antes de ir embora, vamos tomar mais um cafezinho. Combinado? Vamos, vamos. Vamos falar um bocadinho. Vamos, e pronto, pelas próximas vezes que eu estiver aqui em Portugal, sempre é um prazer passar por aqui. Muito bem. E és sempre muito bem recebido. Muito obrigado. Aliás, esta entrevista já estava falada já há imenso tempo. O Zé que me disse na semana passada que estabas cá e, portanto, aproveitámos para fazer. É sempre um gosto receber-te e, portanto, tens as portas abertas quando quiseres voltar. Obrigado. Está bem? Da minha parte é tudo. Amanhã estou de regresso a partir das 22 horas. Deixo uma grande beijoga e obrigado a quem entrou, a quem falou com o nosso convidado. Não se esqueçam, sejam sempre muito felizes e fiquem com você, sabe, me toca. E já ao seguir, veem as madrugadas da JTM. Boa noite e até amanhã. Amor, eu confesso. Você me estraçalha, me estragas o boneco, você me desarruma. Porque tu me faz as noites bem. Eu acredito que eu nunca poder viver sem mal. Felicidade do teu lado é capim Minha pequena é o meu jasmim Você sabe me tocar lá Teu beijo me põe a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Meu amor é... Eu amo muito e lhes uma beijura Baby... Você me deixa no limão Bem boelho eu fico constante e sem ação Felicidade a teu lado é capim Descobri o amor quando te conheci Você sabe me tocar lá Teu beijo me põe a sabular Adoro essa tua maneira de me amar Meu amor, eu nem confidei só vou te deixar Ai, ui, meu amor, eu, ei Mas traga nosso olhar, meu amor, eu nem confidei só vou te deixar Ai, ui, meu amor, eu, ei Mas traga nosso olhar, eu, ei Tu és uma maravilhada mulher Ai, ui, minha mãe sou eu Agradeço a Deus por te ter, mulher Meu amor, eu nem confidei só vou te deixar Ai, ui, meu amor, eu, ei Mas traga nosso olhar, meu amor, eu nem confidei só vou te deixar Ai, ui, meu amor, eu, ei Ai, ui, meu amor, eu nem confidei só vou te deixar Ai, ui, meu amor, eu nem confidei só vou te deixar Teu beijo me apoia só vou te deixar Você sabe muito caro Rádio JM Somos uma rádio web Por isso, chegamos a todo mundo A internet tem destas coisas Por isso, a nossa responsabilidade aumenta Rádio JM Procuramos divulgar a música passada e recente Os sucessos de ontem Na rádio de hoje O tempo passa de frente Quando estou com você Eu quero tu Eu quero te ar Esse é o rádio na internet Rádio JM Procuramos divulgar a música passada e recente Procuramos passar a música e as outras não passam Mostrar o que por cá se faz Num trabalho de proximidade que marca a diferença Somos a única rádio com entrevistas Três horas Um espaço dedicado ao artista Sem publicidade E com entrevistas exclusivas Na era do digital Há todos os dias há mudanças Pelo que temos que nos adaptar às novas realidades Sem nunca descurar o nosso objetivo Rigor E exatidão Com o intuito de levar aos quatro cantos do mundo O melhor que temos em Portugal Rádio JM Tem como objetivo A divulgação da música portuguesa Queremos contribuir para a construção de uma sociedade Mais informada Mais atenta Mais solidária Orgulhamos-nos do que fazemos E procuramos fazer sempre mais e melhor Rádio JM A paixão da rádio